Você já ouviu a frase em que diz que os filhos são reflexo dos pais? Então preste atenção, porque essa frase cai como uma luva nessa situação. O negócio do Covid, que eu falei assim, ah, o Covid é uma gripe e eu prefiro morrer transando do que tu sinta. Todos nós aqui. Inclusive, inclusive, na pandemia fizemos muita festa. Ele falou assim, não tem problema você falar qualquer coisa, só não fala do Covid, filho. Foi lá e falou. Só dá um graxão lá, ele comeu o rabo, né? Beleza, beleza. Tipo assim, é uma situação de orgulho, ao meu ver, é de orgulho. Pô, meu filho come gente. Uma coisa assim, pra mim, pra mim, na pandemia foi top. Foi top, foi época que eu mais peguei gente. Tipo, mais curti, entendeu? Ao meu ver. Fiquei, porra, fiquei três semanas sem pegar ninguém, já tava doido. É o saco cheio, né? Porra, eu tava de saco cheio pra bater punheta, né? Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. Aí, porra, lembrei. Tem Tinder, né? Tem Tinder. Baixei o Tinder mesmo, ó. Mano, como é que é tudo? Foi maravilhoso. Enquanto milhares de famílias amargavam um luto em meio à pandemia, Bolsonaro negava vacina, negava doença, fazia propaganda pra medicamento que não era eficaz ao vírus, negava oxigênio pra Manaus. E o filho mais novo do ex-presidente negacionista comia gente. As eleições municipais estão chegando. E é por esse motivo que eu peço a sua atenção. Jair Renan, o comedor de gente, é pré-candidato a vereador de Balneário Camboriú. A tuca, mas ele é honesto. Será? Será mesmo? Se você bate no peito e diz que não vota em ladrão, será que vai votar em um sujeito que usou documento falso e foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal por lavagem de dinheiro? Ou será que o patriota continuará esbravejando que é Lula quem está destruindo o Brasil? E a solução pra Balneário Camboriú é esse tipo de gente? Me conta aqui nos comentários.